Fala galera, beleza? Novo item de graça acabou de chegar aqui no catálogo do Roblox Simplesmente você vem aqui e você pega, beleza? O link do mapa vai estar na descrição pra vocês aí O tipo de acessório dele é de cabeça, então você vai aí e pega 100% de graça Bom, eu vou estar mostrando pra vocês o item aqui, como é que ele fica dentro do jogo Esse item solta efeito, então ele vai ficar aqui ó, na sua cabeça e o efeito que ele solta é efeito de coração Galera, pra quem não sabe, kiwi é uma ave, beleza? Ele é um tipo de ave, só que ele não voa É só você pesquisar aqui ó, kiwi, ave, que você vai ver algumas informações dele Eles são um grupo de ave, mas ele não é voador, entendeu? É um novo item aqui do catálogo do Roblox Vou mostrar pra vocês aqui como é que consegue esse item no celular Você simplesmente clica aqui nesses três pontinhos, você abre o seu celular, né? Clica nos três pontinhos, vem aqui em catálogo, vem aqui em acessório, já tá aqui no catálogo, né? Vem aqui em acessório, vem aqui em cabeça, o item não vai aparecer de imediato pra você Então clica aqui em relevância, coloca atualizado recentemente e aplica O item já vai aparecer, como vocês podem ver tá aqui Mas vem aqui em preço, coloca de graça que ele já vai aparecer aqui Tá aqui o largato, que ele solta efeito também, você pode tá pegando E tem aqui o item novo, simplesmente você pega e é isso aí, mano Novo item do catálogo do Roblox aí Esse item vai ficar até o dia 10, não, até o dia 6 do 10, beleza? Vai ficar até o dia 10 de outubro aí Então você tem até esse dia pra pegar esse item aí Passado esse dia, já era, já acabou Não tem como mais você pegar Só um aviso aqui pra quem não pegou a pipa, mano Que eu tinha gravado O item agora ele voltou, beleza? Então você vem aqui no catálogo E eu também vou tá deixando esse item na descrição pra vocês, ó É uma pipa, ele voltou, tem como você pegar agora E ele tem efeito também Deixa eu ver se tem É, ele tem efeito também, beleza? São dois itens aí de graça Tamo junto É nóis E aí 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 Obrigado.